O impacto de Túmulo dos Vagalumes é algo que transcende a simples experiência de assistir um filme. Essa obra-prima do estúdio Ghibli, lançada em 1988 e dirigida por Isao Takahata, não só aborda os horrores da guerra, como também constrói uma narrativa extremamente humana sobre sobrevivência e perda. O filme se passa no Japão, nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial e nos apresenta a trágica história de dois irmãos, Seita e Setsuko, que lutam para sobreviver após perderem tudo. O que mais impressiona em Túmulo dos Vagalumes é o seu realismo emocional. Apesar de ser uma animação, o filme carrega o peso dramático que muitas vezes falta em produções live-action, por exemplo. A dor, o desespero e a fragilidade da vida são palpáveis em cada cena desse filme e o relacionamento entre os irmãos é o coração definitivo dessa narrativa. Seita, o irmão mais velho, tenta de todas as formas proteger a sua irmã caçula do caos da guerra. O esforço e hercúleo de Seita e seu gradual colapso psicológico são difíceis de assistir, mas absolutamente essenciais para a gente entender a gravidade da sua situação. Você assistiu esse filme já? O que você achou desse filme? Dor. Dor, sofrimento, muito sofrimento. Choro. Choro demais. Trauma. Pois é. E o filme é baseado num conto semi-autobiográfico de Aiyuki Nosaka, que foi lançado em 1967. O Nosaka, que sobreviveu ao bombardeio de Kobe, usou a escrita como uma forma de expulgar a culpa que ele carregava de não ter conseguido salvar a própria irmã durante a guerra. Essa bagagem emocional foi transportada para o roteiro com grande fidelidade. E o diretor, o Takahata, conseguiu transpor essa dor para a tela de uma maneira devastadora. Se você não viu ainda, você precisa ver esse filme o quanto antes. O que diferencia o túmulo dos vagalumes de outras produções de guerra é a sua recusa em transformar seus personagens em heróis ou mártires. Seita é retratado como um garoto comum, que ele está lá cometendo seus erros, sendo orgulhoso, às vezes tomando decisões bastante questionáveis. Isso a gente vê ao longo do filme. Isso só reforça o peso da sua tragédia pessoal. Em nenhum momento o filme tenta justificar ou romantizar a guerra. Pelo contrário, é uma obra que é profundamente pacifista e nos força a encarar os inocentes que ficam para trás. Outro ponto de destaque é o uso simbólico dos vagalumes no filme. É lógico, está no título do filme. No início, os vagalumes são um símbolo de alegria e esperança. Algo que ilumina o caminho dos irmãos nas noites escuras lá do Japão. No entanto, à medida que o filme vai avançando, os vagalumes também se tornam um símbolo de efemeridade, representando a fragilidade da vida. A forma como o Takahata insere esses elementos muito sutis, mas poderosos, é uma prova da sua habilidade narrativa aqui. E assim, fantástico. Ser igual. E quando a gente fala de coisa sem igual, a gente está falando também do estúdio Ghibli, né? E a gente sabe que o estúdio Ghibli tem a qualidade técnica, onde nunca é um ponto de interrogação. O túmulo dos vagalumes não é diferente nesse aspecto. O nível de detalhe presente nas animações aqui é impressionante. Desde a representação fiel das cidades bombardeadas, até as expressões faciais dos personagens. Tudo isso contribui para uma imersão total do público que está vendo o filme. O Takahata escolheu um estilo de animação mais realista, que faz um contraste com os cenários mais fantásticos e estilizados das outras produções do estúdio, como o Meu Amigo Totoro ou A Viagem de Shihiro, os dois, do Miyazaki. Incríveis também. E tem uma história desse filme com o Totoro, que eu já vou falar. Além disso, a trilha sonora desse filme adiciona uma camada extra de profundidade emocional para essa história. A música aqui é utilizada de uma forma muito contida e discreta, sem jamais tentar manipular as emoções do espectador. A delicadeza dessa escolha permite que os momentos de silêncio e as pausas sejam tão impactantes quanto qualquer nota musical. Uma curiosidade sobre esse filme é que o túmulo dos vagalumes foi lançado em um programa duplo. Junto com qual filme? Totoro? Totoro. Totoro, também do Ghibli. Imagina você estar lá assistindo, é Totoro, aí você fala, ah, vou ver o outro filme, Túmulo dos Vagalumes. É esse contraste extremo entre a leveza e a fantasia de Totoro e o peso emocional de Túmulo dos Vagalumes que fez essa sessão dupla ser uma coisa muito única e memorável. Embora ambos os filmes sejam amados até hoje, é inegável que o público que foi ao cinema em 1988 foi surpreendido pela profundidade emocional que o Takahata conseguiu aqui nesse filme. O impacto de Túmulo dos Vagalumes é profundo e duradouro. Muitos o consideram um dos filmes mais tristes já feitos e não é difícil entender o motivo. A produção não tem medo de confrontar as realidades brutais da guerra, especialmente as suas consequências para os civis e, mais especificamente, para as crianças. É um filme que, mesmo sendo assistido várias vezes, nunca perde a sua força emocional. Ao longo dos anos, o filme tem sido utilizado como uma ferramenta educacional para discutir os horrores da guerra e o sofrimento humano. Ele transcende as barreiras culturais e temporais, inclusive, encontrando relevância tanto para o público japonês como também para as audiências internacionais. Não é apenas um filme sobre o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história universal sobre o impacto devastador que qualquer guerra pode ter nas pessoas comuns. Apesar do seu tom pesado, Túmulo dos Vagalumes ainda consegue encontrar momentos de ternura e humanidade. A relação entre os irmãos é o que dá ao filme a sua alma. Os breves momentos em que os dois se permitem sonhar, se permitem rir e se conectar com a natureza oferecem um alívio, mesmo que temporário, em meio a toda a escuridão que o filme mostra. São esses momentos de doçura que fazem com que o espectador se apegue ainda mais a todos esses personagens, tornando o final ainda mais devastador. Falando algumas curiosidades sobre o filme, para quem gosta de curiosidade, é que o processo de produção do Túmulo dos Vagalumes tem algumas coisas legais. Por exemplo, o Takahata, que é o diretor, ao contrário de muitos outros diretores de animação, nunca desenhou um único quadro do filme. Ele sempre ficou mais focado na direção e no roteiro, delegando toda a parte visual para sua equipe de animadores. Ou seja, ele foi um diretor de uma animação que não desenhou nada. Isso é uma raridade no mundo da animação japonesa, onde muitos diretores participam ativamente da criação visual das suas obras. O Miyazaki faz isso o tempo todo. A outra curiosidade é que o Takahata não via Túmulo dos Vagalumes como um filme antiguerra, como hoje ele é categorizado. Em entrevistas, ele disse que o seu objetivo principal era retratar a deterioração de uma família e a incapacidade do seito em proteger a sua irmã, devido a uma combinação de orgulho e teimosia. É essa visão que oferece para a gente uma nova perspectiva sobre o filme, pois coloca tudo isso como uma reflexão sobre as relações familiares e as falhas humanas, em vez de apenas um comentário qualquer sobre os horrores da guerra. Em termos de reconhecimento, o filme recebeu aclamação internacional, como todo mundo já sabe, foi exibido em vários festivais ao redor do mundo no final dos anos 80, comecinho dos 90. Embora não tenha sido indicado ao Oscar, o que é surpreendente dado o seu impacto, ele continua a ser uma das obras mais respeitadas do Estúdio Ghibli. Tumulo dos Vagalumes é uma obra-prima que precisa ser assistida por todos que apreciam o cinema como forma de arte. Não é uma experiência fácil, mas é uma experiência necessária. A habilidade do diretor Takahata em contar uma história tão dolorosa com tanta beleza é o que torna esse filme atemporal. Ele nos lembra das consequências da guerra de uma maneira íntima e também muito pessoal, sem nunca recorrer a clichês ou manipulação emocional. Assistir ao filme, ao Tumulo dos Vagalumes, é uma jornada emocional profunda que vai ficar com você por muito tempo depois que os créditos rolarem. E agora você tem uma oportunidade de ouro para ver esse filme, porque ele já está disponível na Netflix desde essa segunda-feira, dia 16 de setembro. Gostou desse vídeo? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já viu o filme, se você quer ver o filme, a sua opinião sobre a história desse filme. Deixa seu like, compartilhe e principalmente se inscreva aqui no canal e ajude os Cinco Tons a chegar a mais pessoas. Um abraço para você e a gente se vê.